Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera, mano, eu vim trazer aqui um jogo que, mano, é o seguinte, não é oficial, ok, ele é pela Play Store, mas não é oficial pela Marvel aí, né mano? Porém, é um jogo do Deadpool para Android, beleza? Bom, eu sou obrigado a falar, né mano, esse jogo aqui eu achei legal, simples assim, simples assim, mano, eu achei esse jogo top, por quê? Por ser um jogo que não é oficial, tem uns gráficos top, velho, é top, é da hora, mano, então, bom, o link tá na descrição pra você tá baixando e eu vou tá começando a jogar com vocês, então vamos lá. Vamos lá, bom, o nome do jogo eu nem vou tá tentando pronunciar, pois é um nome, tipo, né, nada a ver, mas mano, olha isso, olha o Deadpool, velho, tipo, que jogo top, mano, olha os gráficos, ó, aqui no A bate, no B chuta, no D defende e no C pula. Mano, mano, eu achei top isso daqui, sério, mano, ó, a única coisa que eu não tô vendo aqui é as espadas, né, ali atrás, ó, não tem as espadas e nem as pistolas, mas mano, eu achei top isso daqui. Ó, os inimigos, pelo que eu tô vendo, é tipo que, vamos lá, vamos, calma aí, é tipo que, a gente, só que versão cinza, tem que ver direito ainda. Olha, 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 é isso, é, é, é quase isso, vamos dizer assim, né, aí caiu um negócio, uma arminha no chão, que zica, não, não, essa foi zica, essa eu achei zica. Mano, tipo, você vai lá, pega a faquinha ou, tipo, a arma do inimigo e pronto, top, velho, top, 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 beleza, galera, bom, eu tive que dar um corte aqui no vídeo, mas é dois. Bom, vamos tá prosseguindo, né, mano, e terminando aqui o que eu tava falando, eu achei top, porque os inimigos, eles, eles dropam itens no chão, mano, então, você pode tá pegando e tá usando. Mano, então, é por isso que a gente, tipo, não tem a espada e nenhum tipo de arma. Aí, ó, vamos ver, deixa eu cair isso aqui, isso aqui é o que, será? Ué, isso aqui não é nada, ô, vou morrer, mano. Ué, isso aqui eu acho que não é nada, velho. E eu também nem sei com que botão eu apertei aqui pra tá pegando os itens, então, isso mesmo, vamos, vamos, vamos pra cima. Vem, vem, vem. Poxa, mano, mas, tipo, eu acho que a gente tem pouca vida, a gente morre fácil. Tem que ficar só assim, ó. Vem, fio, vem, vem, sai, vem, vem. Beleza, beleza, aqui, dá um anelho aqui pra ele já ficar. Aí, ó, ó, cê é louco. É, é, tipo, na WWE vai ser mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Aí, olha, olha. Tá vindo mais, ó. E ali em cima tem os nomes, ó. O nome ali do Deadpool é Red Dead. Vai, é, sim, vai, é top. E o nome dos personagens, tipo, varia. Aqui eu tô matando o Daniel ali em cima, ó. Daniel, beleza. Qual vai ser? Opa, ó. Ó, missão complete. Aí sim, moleque, mano. Vamos pra outra missão agora. Ali, agora a gente tem que matar o Jorge, né, mano. Só que, pelo que eu tô vendo, tipo, eu achei legal os gráficos, né, mano. Achei top. Porém, o que eu tô achando, tipo, ah, mano, chato, é que tem pouca missão, tipo, deve ter bastante missão. Tem. Mas o que eu quero dizer, assim, é a maioria das coisas se repete. É você ir lá, matar os inimigos e já era, mano. Nossa, aquilo era só pra atacar, mano. Nem era pra bater. Vamos lá. Ó, um taco de beijo. Vamos lá. Aí, ó. Agora sim. Vai, filho. Uma coisa que eu não achei que eu veria. Ó, já quebrou. Que taco miserável é esse, véi? Não, véi. Na moral. Poxa. Beleza. Ó, vai. Levanta, levanta, seu comédio. Beleza. Vamos lá, ó. Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro. Uma arma, mano. Aê, véi. Aê, agora pique Deadpool, moleque. Ó, é. Agora sim. Vai segurando. Ó, ó. Bang. Aí, nossa. Aí, ó. O Robert. Vamos ver o outro. O outro vai ser que nome? Jorge, de novo. Que eles são... Ah, já quebrou. Mano, eu queria entender, véi. Na moral, ó. Aí, eu tô defendendo, filho. Você já era. Vai embora. Vai embora. Mano, e comenta aí se você assistiu o Deadpool 2, ok? Mano, eu assisti. Se zoeira. Filme bom demais, mano. Na moral, eu achei bem melhor que o primeiro. Sem dúvida, mano. É muito top. Várias referências, mano. Da Marvel mesmo. E da DC, mano. Sim, tem referência da DC no filme. Eu não vou contar spoiler, porque, né, mano. É chato pra quem não gosta de spoiler. Tem gente que gosta, mas, bom. Não vou estar contando, ok? Aconselho a você assistir. Ah, mano. Mas eu não tenho dinheiro pra ir no cinema, mano. Faz o meu, filho. Assiste na internet mesmo. Gosto de cinema. Tá tirando a favela, mano? Achei que é BR, mano. Pesquisa lá no Google, filho. Já era. Seja feliz. Só achei muito top, mano. Top, top, top. Beleza? Mas, bom. Vamos lá, filho. Ó, esse aí já tem um preguinho na ponta. Ó, já quebrou, velho. Não, ah. É o saco mais zoado que eu já vi. Na moral, ó. Vai. Deita aí. Deita. Deita. Isso mesmo. Agora, ó. Ó. Dá. Não, não. Vamos. Beleza. Vai embora. Vai embora aqui também. Agora, imagina, mano. Dei tipo, lutando. Tipo, sem arma. Isso. Tipo, perna assim, né, mano. Chute e soco. Nossa, mano. Como seria? E aí, mano. Será que é só fazer as missões e de uma hora vai chegar um chefão? Será? Porque, tipo, tá muito repetitivo, né, mano. Tipo, os gráficos é top, né, mano. E também é um jogo do Deadpool. Coisa que a gente não tem para Android. Vamos lá. Já teve um jogo do Deadpool. Só que, tipo, um... Sei lá, mano. O Super Mario era top, mano. Mas, tipo, os gráficos do Super Mario. Era 3D perto do jogo do Deadpool tem para Android. Era simplesmente um lixo, velho. Ninguém gostava do jogo. Aí, pelo que eu vi, ele saiu do ar. E é isso, mano. Bom, mission complete. Eu só vou estar indo só essa daqui. E vou ver se tem... Ah... Sei que, tipo, vai aparecer um chefão. Mano, impressão minha... Ou as missões estão se repetindo? Porque, ó... Presta atenção. Aqui, ó... Calma aí. Deixa eu derrubar esse carinha para não ficar me atrapalhando. Ó... No começo, sempre tem uma faquinha no chão. Sempre, sempre. Ó... Sempre. Vamos ver agora assim, ó... Para ver se está repetindo mesmo. Ó... Aqui é para ter um bastão. Um bastão. E no outro, é para ter uma arma. Se o outro tiver uma arma, é definitivo esse daqui. Se esse tiver uma arma, já era. É repetitivo a fase. Então, já vou ir lá quebrando logo. Vamos lá. O que que tem? Tem uma arma. Então, bom. As missões estão repetindo aqui. Que legal, hein, mano. Jogando na arma. Desanimou, velho. Eu gostei do jogo. Gostei dos gráficos. Mas aí, ó... Repetitivo. Aí, ó... Já era. Mesma coisa. Agora é o Robert. Não, é o David. Aqui é o Brian. Ah, velho. Fiquei triste, mano. Porque, pô... O jogo top. E aí? É simplesmente isso? É. Pelo que eu tô vendo, é. Não é, mano? Mas, bom. O vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque, querendo ou não, o jogo é legal para passar o tempo. É. Mas tem missão? Não tem, velho. É só você ficar aí, ó. Missão complete. Da hora, hein, mano. Agora, vamos lá? Vamos lá, vamos. Bora. Olha aqui, ó. Ó. Só para ver, ó. A mesma faquinha. Ó. O bastão. E lá na frente vai ter a arma, mano. Que arma, velho. Aí não. Aí vacilou, mano. Então, bom. O vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal, caso você não é inscrito. Pois aqui são vídeos todos os dias, mano. Então, se inscreve. Ativa o sininho das notificações. Para você não estar perdendo nenhum vídeo, ok? Porque, como eu já falei. Vídeo todo dia. E é isso. Mas, bom. É... Aí, ó. Também morremos. Game over. Legal, hein, mano. Nossa, top. Então, é isso. Bom jogo para você. Fique com Deus. Falou. Tchau. 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 Tchau.